E continua a greve dos funcionários dos Correios de Rio Preto e região. Segundo o sindicato que representa a categoria, quase 300 trabalhadores já aderiram à paralisação. Os funcionários dos Correios reclamam que muitos direitos têm sido retirados da categoria. Para eles, a intenção de privatizar a empresa por parte do governo deixou quase nula qualquer possibilidade de negociação. Além disso, os trabalhadores protestam contra o fechamento de várias agências no Brasil. Pressão para adesão ao plano de demissão voluntária, ameaça de demissão motivada com a alegação da crise, corte de investimentos e falta de concurso público. Hoje pela manhã, um grupo de grevistas foi até a agência central de Rio Preto, onde não houve adesão ao movimento para protestar. A greve continua pelo menos até a próxima quarta-feira, quando foi marcada uma nova assembleia para decidir os rumos do manifesto. Em notas, os Correios informaram que neste sábado e domingo, a empresa vai fazer mutirões para colocar em dia a entrega das cartas e encomendas nas localidades em que há paralisação parcial. Ainda de acordo com os Correios, no interior de São Paulo, quase 90% dos trabalhadores não aderiram ao movimento e a empresa continua em negociação com a Federação dos Funcionários para pôr fim ao movimento.